Isso aqui é pra todo mundo lembrar, certo? Que cuzão que nem você, chega na nossa quebrada e acha que tá bagunçado. Não tem disciplina. E aí, Nandô? Presta atenção aqui, fiote. Agora, por favor, cara. Senhor, meu Deus, meu pai. Tenha piedade da minha pobre alma, Jesus. Não deixe que nada aconteça comigo, meu pai. Em nome de Jesus, o seu filho amado. Amém. Tô cheio de responsa aí, não dá pra ficar pagando de baladinha, não. Desculpa aí, chefão. Sou mesmo. E é por isso que tu tá comigo. Ai, Nandô. É, bebê. Nem sou patrão, deve saber teu nome direito. Não tem problema, não. Daqui a pouco todo mundo vai saber meu nome. Ô, chef. Aviso os caras lá que eu vou na missão. Tô com vocês até o final, tá ligado? Agora eu quero saber que se eu concluir essa missão aí, os caras não assinam meu papel pra me botar na caminhada. Imagina o Badá sabendo que eu escolhi uma criança pra resolver essa missão. Tu quer me botar no B.O.? Chef, eu não sou ninguém. Nem a polícia me conhece. Se eu for preso ou se eu for morto, não tem problema nenhum. Isso lá é verdade. Só preciso da peça do cavalo. Tá louco, às vezes parece que nem tá aqui, mano. Nem dá uma atenção no que eu tô falando. Dona, a gente não vai apavorar ninguém, irmão. E como é que eu vou ganhar respeito dessa mina, então? Respeito é trabalho, dá dúvida. Tô trabalhando aqui já. Respeito não se ganha, se conquista. Vem dar uma de emocionada agora não, hein. A gente vai pelo seto, cê sabe disso. Olha aí pra você que ia brilhar, viado. Cê não acredita. Depois que eu assinar o contrato lá, cê não fica enchendo o saco, hein. Botar lá no Guarujá, uma mansão, meu pai, minha mãe... Hoje é bailão, acelera essa nave veloz. Quem tá é nóis. Caralho, meu. Ah, mano. Ficou foca. Quero uma paradinha, velho. Cê não tem opinião aí não pra me salvar, mano? Qualquer coisinha? Tá metendo louco, caralho. O quê, mano? Porra, tu não viu minha família aí não, caralho? Respeita o porra. Ô, loja tá fechada, mano. Tá cheio de polícia lá quebrada aí, mano. Vaza. Ô, os caras pegou o Nando, mano. Quê? Os caras da Brito pegou o Nando. Vai pra sua casa. Vai pra sua casa. Foi só uma averiguação. Os caras averiguavam que tava tudo certo e me liberaram. Não, se for preso, a gente tá fodido. Nem conta no banco a gente tem. Sheila, tá tudo certo. Eu tô aqui. Cê não tá sozinho, né? Promete que vai sempre me falar a verdade. Promete que nossa família vem antes da outra família. Prometo. Nada disso aqui é de graça. Agora tu tem compromisso com o crime. Ei, chefe, independente de qualquer coisa, aqui é crime também, tá ligado? Não ia fazer nada, não. Vem cá, Doni. Que negócio é amar por quê? Pra me colocar no banho, ó, caralho? Eu faço e mostrar. Quem saca tem que atirar, Doni. Cê vai atirar. Então, aquele dinheiro lá que eu tinha te falado, vou precisar... Não, não, não. Eu quero saber por quê, pra quê. Não interessa. Pra mim, não. O importante pra mim é saber se cê vai ter como pagar. Lógico, mano. Cê é louco. Vou pagar. E sabe que é difícil encontrar um cara responsa que nem você, né? O patrão deve estar bem satisfeito. Sabe que essa carreira é curta, né? Moleque inteligente, sagaz. Eu matei um cara. Salve, família! Paga só! Não lembra de mim mais não, amigo? Lembra, pô? Tava juntando aquela grana lá sua pra te dar já. É, badaço, sou aliado, tá ligado? Pode confiar em mim. O nada é minha bala, tá ligado, moleque? É minha palavra aí fora. Tá entendendo? Então quando cês olharem pra ele, já me enfeite. Cês vai tá vendo eu, certo? É, cês tão ligado que eu vou ser cantor de funk, né, mano? Tá aí. E você, Nando? Cê vai jogar bola? Sou louco, eu vou ser patrão, ô. Bom, tiração esses caras aí, hein? Tô pensando que é bagunçado. Legal, hein? De ver esse desempenho seu. Foi dia primeiro, irmão. Tava com o presente na mão. Ô, Nando, tinha minha equipe pra me ajudar, mano. Gostou disciplina, Doni? Que é o certo pelo certo. É assim que funciona. Pera aí. Isso aí já descontando quanto o Miro levou da tia Lu? O que der essa aí? Quando o Miro veio aqui hoje, eu vi a tia Lu separando um bolão de dinheiro pra ele no saco de pão. O cara tá mó tempão urubizando ela, Nando. Isso, meus pãezinhos, querida. Mas eu vou pegar. Usando a dívida do Doni Prestor, que é ela. Oprimindo a tia. É que eu tive um probleminha, mas eu posso até... Vou te dar uma hora. Tá bom? Cê tá oprimindo minha tia, mano? Então você tava atrasando minha dívida, só uma cobradela, filho da puta? E eu, por acaso, tenho cara de quem coleciona problemas? Cê mexeu com um trabalhador, mano. Subiu pra outra instância. Pode mandar a tua polícia embora, que agora nós assujamos o pé de barro, tá ligado? Ó, molhado ele não quebra. Molhado não quebra. Isso aí é poucas, mano. Quebra braço, perna, costela. Pra servir de exemplo. Cê tá mexendo com a minha família, parceiro? Ninguém mexe com a minha família, tá ligado? Ninguém. Cê sabe como que eu tô de pé até hoje? Olho no peixe, tô no gato. Sempre protegendo os meus. Por isso que eu preciso de você, mano. Cê tem que se blindar, parceiro. Ninguém vai fazer isso por você, irmão. Mas mesmo assim, obrigado por ter vindo, mano. Irmão, por você eu pulo em qualquer bala. Cê se deu bem porque eu tô fechado com os caras lá, mano. Mas se cuida. Um dia eu posso não tá mais aqui pra te ajudar. Que papo é esse, não? Tá louco, mano? Aí, Nd. Cê tá na Bolívia, irmão. A organização te levou pra ir depois que os teus homens te tiraram do tiroteio lá. Vão, patrão. E solta! Bora, bora! Agora já era, né, irmão? Cê tá segura aí, irmão. Cê devia ter ficado ligeiro, né, Nd? Você teve muita sorte. Praticamente. Aqui. Um centímetro pro lado. E você nunca mais ia sair dessa cadeira de roda. O casal do crime. Eles agiam juntos. Já o MC que estava no auge da carreira segue em uma recuperação difícil depois de passar por múltiplas cirurgias. A sua carreira nunca mais será a mesma. O que eles estão querendo é por pressão em você, Luiz Fernando. O arrecado é bem claro. Quem tá armando todo o caso é o novo secretário de segurança, um policial militar grande que eles colocaram lá pra colocar sua mulher Sheila como se fosse a culpada de tudo. Escuta aqui. Cê vai tirar minha mulher de lá. Eu pago quem for juiz, advogado, promotor, a puta que pariu. Mas ela tem que sair de lá antes dessa porra da merda. Cê entendeu? Tô na caminhada junto com o Nd. Qualquer coisa que cê precisar, cunhada, dá um salve. Quero que cê dê uma atenção no caso do Cleiton também. Compre a liberdade dele. Se não quiser acabar que nem seu amigo, me fala agora. Quem que te mandou aqui? Foi alguém da sua organização. Pulga, prepara o terreno que eu tô voltando. Olha essa parada do café aí, mano. Qual que é a fita? Tava na cara que alguém queria me foder, mano. Nós pegar a caixão pela preta, mano. Menos uns pra contar a história. Mas o problema é que minha família é meu filho e tô no risco, parceiro. Eu vou tirar minha mulher de lá nem que eu tenha que explodir aquela porra, mano. Pra hora seguinte, a tal da Cher que está com nós vai entrar, trocar de roupa com a chila. Quem tem que estar comprado lá dentro vai estar. Não tem erro. Tá todo mundo no esquema. Sem vacilo, sem violência, mano. Ela vai sair normalmente, cuzão, como se não tivesse acontecido. Na porta da frente mesmo. Ela passa a catar ela e mete macho. E as câmeras, mano? Os guardas da porta? Portão pra dentro, com eles. Portão pra fora é com nós mesmo. O bagulho é o seguinte, irmão. Essa caminhada não é que você está acostumado, não, parceiro. Nós estamos falando da minha mulher, Chará. Essa fita aí não está 100% não, mano. Pelo respeito, já passei esse plano quantas vezes, mano. Pela sua mulher mesmo, pela sua família, cara. Você cata seus pivetes, se jogar, fica firmão, mano. Essa porra da Cher, eu quis abrir a boca. O senhor jura que vai mandar o dinheiro pro interior pra minha mãe? Vai chegar uma pessoa aí, ela fica, você sai. Só confia em mim, Charla, por favor. A única coisa que eu vou prometer, mano, é que se você não fizer a sua parte, o bagulho vai se adaptar pro teu lado. Eu vou até o inferno buscar tua cabeça. É isso mesmo, caralho. Mano, ela está indo pro lado errado, caralho. Que porra é essa? Puga! O que está acontecendo, porra? Vai atrás dela, porra. Marcha? Rita de Freitas, não tem visita, não. Como assim não tem visita? Mas está todo mundo aqui, mas eu estou comendo essas tratinhas. Próximo. Acelera essa porra. Puga! Puga! O que está acontecendo, porra? Puga! Cadê? Outro que é, Duny? Ah, não, mano. Está pior que a polícia. Pô, já falei que vai cair o cachê, eu vou pagar. Meu irmão, deu ruim, mano. O cunhado ficou lá dentro. Eu procuro pra cobrar essa filha da puta. Agora não é soma atrás de quem chutou meu café. Tirar satisfação de um por um, mano. Eu fui caguetado, mano. Eu quero saber quem foi. Sabe de alguma coisa que pode ajudar, Jossano? É, pelo amor de Deus. Você está achando que eu tenho alguma coisa a ver com isso? Teu sobrinho, mano. Cunhada, vamos embora, vai. Fé forte, irmão. Você vai passar por essa. Hoje era o dia que eu ia estar com a minha família. Mas se não é hoje, parceiro, vai ser amanhã. Salve, irmã. Salve, irmão. A cunhada está no castigo. Pegaram ela com o celular. Por quanto tempo? Por quanto tempo nós não sabe não, irmão. William. Rita, prazer. Prazer. Quer visitar alguém da família? Sim. Mas eu também sou estudante de direito. Ah, é? Na quase doutora? Você está ligado que tem um monte de gente que está atrás da tua cabeça. Também quero a cabeça de um monte de gente, parceiro. A de você eu só quero saber quem dos mil que me entregou para esses bicos aí. Então, N.D., eu posso até conseguir isso para você, mas não vai ficar barato. Estou pedindo a sua colaboração, irmão. Mas está ligado, né? Tudo que nós queremos, nós conseguimos. Nós tomamos. Fudeiro com a minha família, rapaz. Eu vou fuder com a família de quem for, você entendeu? É, com esse bando de fodida que tem por aí, tem que considerar todo mundo mesmo, irmão. Que é um querendo passar a pena no outro para se dar melhor, pô. Está ligado, né, irmão? Hoje em dia não dá mais para confiar em ninguém, não, parceiro. Mas tem que dormir de olho aberto, está ligado? Mas esse rato aí, mano. Quando eu descobri quem é, eu vou esmagar com as minhas próprias mãos. Nada foi a primeira pessoa que me deu oportunidade, está ligado? E como que ele aparece lá no meu café sem ter sido convidado, parceiro? Aí logo depois aparece a polícia, mano. Do nada. Fora que quando ele saiu da cadeia, irmão, ele estava fodido. Agora que nós se fode, ele estoura a boa, rapaz. Porra, tem coisa nisso aí, irmão. Certeza. É, mas se for ele estiver de rapinagem com nós mesmos, está ligado qual que é o resumo, não é nada. Você está ligado como que é essas fitas de caguetagem, né, irmão? Nós temos que ser esperto. Dá para ser emocionado, não. A merda maior já está feita, irmão. Agora nós só precisamos provar. Quer dizer que você está chamando o seu padrinho de traidor? De rato? Foi eu que te coloquei na caminhada, mano. Você tem a pachorra de vir aqui, Xará. Me acusar, malandro. Não acusam ninguém não, parceiro. Agora você pode ter certeza. Eu vou esticar até o final. Porque eu, ó, vou te levar para as ideias. É isso mesmo. Rato do caralho. Eu estou resolvendo minhas coisas aqui sozinha. Eu estou sozinha. Não fala isso. Você não está sozinha. Você nunca vai estar sozinha. Você entendeu? Acontece o que acontecer. O que está acontecendo, Nando? Quem fez isso com a nossa família vai pagar a Sheila. Salve, irmão. Boa. Salve, irmão. Chegou em nós o pedido do irmão Badá para confirmar uma caminhada referente ao irmão, certo? Beleza, irmão. Só quero ver você com a sua família, todo mundo junto, todo mundo bem. Agora já era, irmão. Vou até o final nessa história, irmão. Você está falando que eu sou cagueta, mano? Prova essas ideias. O bagulho é o seguinte, meus irmãos. Está ligado esse policial que apareceu aí na represa morto? Isso aí foi eu que passei. Fala, caralho. X9 é o careca alto. Esse maloqueiro aí antes de morrer me deu a fita. E quem me entregou para os caras lá foi o irmão nosso aqui da organização. O irmão careca alto. Você conhece essa pessoa aí, Badá? Aí, nós nunca foi ideia de bico. E nem vai ir ideia de bico nenhum. E eu não vou ficar aqui nessas ideias sem prova, não. Vai dar as costas agora, parceiro? Quem deu as costas foi você, mano. Que falou que ia sair da família. E tem consequência. E ninguém vai segurar seus B.O. aqui, não, malandro. Como que eu dei as costas, irmão? Se eu estou aqui pedindo ajuda dos irmãos para nós descobrir quem é o rato. Está ligado, meus irmãos? Quem cagueta um, cagueta todo mundo. Então, você vai chamar de rato o diabo, malandro? Ô, vandalizando o lugar público, hein, moleque? Abre a perna, mão na cabeça. O senhor estava fazendo entrega. Cala a boca! Fala se eu falar com você. Está maluco, Badá? Levantar as armas nas citéas? Sabe o que é proibido, maluco? Já era para você, irmão. Perdeu a razão, tio. Você pode achar o que você quiser de mim, ó. Mas eu nunca faltei a palavra com você. O doutor William disse que você tem chance. A gente estava do seu lado antes. Eu tenho certeza que vai estar agora de novo. Você precisa acreditar. Eu vou meter a culpa em alguém, tá ligado? E a gente sabe bem o que pode acontecer com esse homem, irmão. Você queria me fuder, seu rato do caralho? Você estava aí o tempo todo tentando me manipular, né, seu filho da puta? Só eu que não percebi, mano. Mas agora já era. Perdeu o playboy. Vamos focar no processo da Sheila. Vamos usar o justiça a nosso favor. Que sistema, Rita? Fui eu que tirei o Clayton da cadeia. Foi o meu dinheiro que tirou ele de lá. Você acha mesmo que ele ia estar com você agora se dependesse de juiz, mano? Eu estou esse tempo toda acreditando em uma mentira? É isso? Se nós não fizermos, quem que vai fazer? Não dá pra controlar tudo, Rita. Mas sempre dá pra fazer o melhor, tá ligado? Você não precisa cometer um crime pra corrigir a porra de uma injustiça. Eu vou me entregar, Rita. Estou exausto. Eu sou o cara, minha mulher é livre, mano. Tem mais uma coisinha, doutora? Tem que parecer que eu fui preso. Se os caras descobrirem que eu vou me entregar, Rita, eles me matam. Você entendeu, mano? Eles me matam. Aí, Puga. Ninguém pode saber que eu me entreguei. Você entendeu, irmão? Muito menos o Badá. Você entendeu? Aí, irmão. Se alguém souber, você sabe quem falar. Também sabe quem cobrar. Certo. Então é nós, irmão. Valeu por todo o caralho. Dá o papo. O que você quer? Me escuta. Vai ser bom pra você, pra mim, pro Estado, pra organização. Então, mano. Os amos estão querendo negociar uma fita com nós, entendeu? Falei que eu vou negociar, meus irmãos. Sabe o que eu vou negociar? Vou negociar porra nenhuma com esses comédia, meus parceiros. Nós é poucas ideias com esses manos aí, beleza? Isso aí, irmão, poucas. Poucas pra entender, pai. E bora pra cima, meus irmãos. Bora pra cima, que enquanto eles dormem, nós crescem.